É isso aí galerinha, boa noite aí para todo mundo, boa noite para a galerinha do YouTube, para todos os gardenos, e é o seguinte, estamos na 381 novamente, sentido ao nordeste do país. Vamos pegar essa estradinha aqui, até o anel viário, se Deus quiser, a primeira perna praticamente. E estamos na estrada de novo, graças a Deus, hoje foi um dia chuvoso do caramba, não deu nem para fazer vídeo, o vídeo que geralmente a gente sempre faz, um vídeo demonstrativo, eu não fiz, porque não deu, a chuva atrapalhou muito. Mas é assim, o que interessa é a gente estar na BR, ano que vem é mais, é outro ano, quando a gente puder fazer da próxima viagem, independente que seja a ela quando for, nós faremos outro. E é isso aí, vamos começar mais uma jornada, quer dizer, estamos começando mais uma jornada, né? Desde que a gente saiu da nossa casa, lá em Carapuíba, que já começou a nossa viagem, né? Pede a proteção de Deus até lá, né? Para que graças a Deus chegue tudo certinho, sem novidades. E pronto. O tempo ainda está meio chuvoso, mas parece que deu uma secada. Eu espero que melhore, né? Senão não tem como a gente andar direito. E andar é uma coisa que o Gardena gosta bem, hein, mano? É mais só que com chuva não dá, né? Tem que se moderar. É isso aí, galera. Vamos fazer uma primeira parada lá no Graal, lá de perdões, se Deus quiser. Tomar aquele café com leite, com caputino, com uns bolinhos de queijo, que é uma maravilha, cara. Então, aí o que é que acontece? Vamos que vamos. Abastecer a máquina lá e madeira novamente. E é isso aí, gente. Queria mandar um abraço para todo mundo, para os meus amigos do YouTube, a galerinha do YouTube. Os Gardenas, né? É nós, os Gardenas da BR. Ah, e tem outra coisa, não esquece não, hein, mano? Dia 1º é o nosso encontro, hein? Se Deus quiser, e assim permitir, o nosso encontro é dia 1º de agosto. Vamos, vamos, vamos marcar a presença. Mas, graças a Deus, vamos marcar a presença. E pronto, aí. O carrão já está adesivado. O pois é, está adesivado, com o novo adesivo dos Gardenas da BR. Que é a nossa marca registrada. E é isso aí. Bom, galera. Estou finalizando por aqui esse vídeo. E eu mando um abraço para todo mundo, tá? Para todos os meus amigos, mais uma vez. Para todos os meus amigos do YouTube. Eu queria mandar um abraço também. O meu amigo Serjão. Que tem o mesmo nome que eu. Serjão e a Marli, a esposa dele. Que liberaram a dispensa deles para me comer um pouquinho na casa deles no domingo passado. Me recepcionaram lá. Queria mandar um abraço muito grande para eles dois. É isso aí. Obrigado, viu, Serjão. E assim, eu mando um abraço para todo mundo, para todo mundo. O pessoal de Gardena já me conhece, eu já conheço quase todo mundo. Está entendendo? E é isso aí. Falou, galerinha. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Atenção. Vou deixar rolar o vídeo aí, tá? Passando uma rodoviáriazinha aqui. Como eu adoro o meu Xenon e não tirei, eu desligo o Xenon. Ainda tá meio molhado, hein, galera. Tá meio molhado. Ainda temos que... Andar na minutinha. Ainda não vai. Ainda não. Estão pra a reegem, tá? Então, vamos lá.